É isso mesmo, essa situação aconteceu no sábado quando dois jovens, dois assaltantes na verdade que atendem pelo nome de Vitor Gabriel de 19 anos e Paulo da Silva Araújo Neto de 20 anos foram feridos a tiros depois de assaltar uma mulher ali na Rio de Janeiro e São Peregrino. Na verdade eles foram alvejados na rua Rio de Janeiro com São Peregrino, mas o assalto teria acontecido em outra rua. Segundo informações, um casal vinha trafegando normalmente no seu veículo quando a esposa decidiu parar para comprar umas frutas. Então ela foi até a banca para comprar as frutas. Foi o exato momento em que os dois indivíduos em motocicleta pararam para assaltar a mulher. O detalhe era que o esposo também era policial civil e no momento que ele viu a esposa sendo assaltada, ele correu em direção à esposa e aos assaltantes e deu ordem de parada para os assaltantes que não obedeceram. Neste momento teve início aí uma perseguição, teve início aí uma perseguição e o policial acabou acertando tiros, disparos de arma de fogo nos dois assaltantes. O Paulo não aguentou e caiu da moto, foi preso também. Já o Vitor Gabriel conseguiu fugir na moto, mas também tinha sido baleado. Pouco tempo depois ele foi conduzido aqui para o pronto-socorro. O estado de ambos é considerado estável. Por se tratar de um policial civil, foi acionado todos os trâmites normais desse tipo de situação. O delegado da polícia civil, também colega desse agente, esteve no local. O local foi isolado para que fossem feitos aí todos os trâmites, feita toda a perícia para verificar realmente qual foi essa situação. O fato é que o casal parou, a mulher foi comprar frutas. O esposo, que é policial civil e sinceramente não tem sangue de barata, viu a esposa sendo abordada por assaltantes, foi até lá para fazer o seu papel não somente de esposo, mas também de agente da segurança pública. Resultado, os dois assaltantes não obedeceram e acabaram sendo baleados. Agora o estado deles é considerado estável, mas vão aí responder por esse assalto.